Os números de acidentes envolvendo motos continuam aumentando em Maringá. Em mais um caso, o piloto se feriu com gravidade. A batida contra o poste foi forte o bastante para desmaiar o motociclista. Devido aos ferimentos e a inconsciência do mesmo, foi acionado o auxílio médico do SAMU à Avenida Serro Azul, próximo à Praça de Patinação. Depois do pré-atendimento, a vítima foi levada ao Hospital Santa Casa sem documentos de identificação. O estado do homem era grave, inspirando cuidados. Chegamos no local, a vítima estava inconsciente, logo sem resposta nenhuma, e com um trauma importante de face. Foi solicitado suporte avançado? Isso, suporte avançado compareceu no local, fez o procedimento, agora a gente caminhou aqui para o Santa Casa. O acidente foi perto de duas e meia da manhã de quarta-feira. Não se sabe qual seria o motivo que provocou a perda de controle da moto. Apesar dos danos da motocicleta, a polícia quer saber as causas do acidente. E a equipe médica do hospital quer descobrir quem é o motociclista que até o fechamento desta matéria ainda não havia sido identificado.